Essa é uma gestação gemelar, dez semanas assim, um dia. Não é uma gracinha ver dois nenenzinhos assim? Vocês são parentes? Amigas. Amigas. Amiga, aqui é o seguinte, ó. Esse é o útero, tá? Aí tem o gemelar. Então, um nenê tá aqui, outro nenê tá pra cá. Aqui tem uma membrana que separa, tem duas placentas. A placenta posterior e a placenta anterior. Essa gestação é gemelar de dez semanas. Didi, dicoriônico, diamniótico. Seriam dois ovos. Olha lá, nenenzinho. Não é uma gracinha? Olha que coisa linda. Ai, linda demais, né? Vamos aqui voltar aqui a imagem. Olha lá, o dicoriônico, diamniótico. Tá vendo a faixinha no meio lá? Olha lá, o nenê aqui. E outro nenê aqui. Tem dois apartamentinhos. Olha lá, dois apartamentinhos. A cabecinha final. As duas cabeças ao mesmo tempo. Olha o coração. Vou colocar o do pra ela. Olha lá, dois apartamentinhos. Tá vendo lá? Tá vendo lá? Veto B. Veto B. 168. Olha lá, os dois nenenzinhos lá. A coisinha linda. 10 semanas, repara. Esse aqui é o feto A, que tá mais pra baixo. As duas patinhas ali, ó. As mãozinhas ali. Olha lá, as duas mãozinhas. Cadê as mãozinhas? Estão aqui, ó. Cadê as mãozinhas? Essas são as mãozinhas, ó. Aham. E as patinhas estão aqui, ó. Essas são as patinhas. Essas são as patinhas. Eu sei que vocês estão olhando. Vocês estão olhando isso aqui no meio, ali, ó. 10 semanas, estão olhando isso aqui. É o falos urogenital. Oi? Tá. Dá pra se abrir. Não dá pra se abrir ainda. Tá meio pequeno. Olha lá, nenenzinho lá. Ó, esse é o feto A. O embrião A, né? É o seguinte. Embrião é até 10. Depois de 10, vira feto. Tá com 10, então já virou feto. 10 semanas de um dia. Nossa, bateu certinho, hein? 10 semanas de um dia. Olha lá. Um aqui. E o outro aqui. Olha lá. Um aqui. E o outro aqui. Um ficou meio de costas. O outro tá olhando pra cima, né? A barriga pra cima, né? Olha lá. Os dois estão do mesmo tamanho. Um pouco mais de 13. Gestação gemelar. 10 semanas. Olha que coisinha linda. Dois nenenzinhos. Duas bolsas. Coraçãozinho, tronco. Muito bom, né? Muito bom. Olha, um neném aqui e outro neném aqui. As duas perninhas ali, ó. Do feto B. Aqui, ó. Essas são as suas pernas. Os pés estão juntos, né? Os pés estão juntos e o joelho é bem separado. Aqui, dá pra ver melhor. Aqui, ó lá. Aqui o pé, pé, joelho, coxa, né? Joelho, coxa. Lembra, tá com 10 semanas, tá? É bem novinho. É bem novinho desse neném. Olha lá os nenenzinhos. Olha a outra perninha também, ó. Mesmo formato, ó. Tipo com coraçãozinho. Com coração. Aqui a cabeça do neném e a outra cabeça aqui, ó. Bem simétrico, né? Dá pra analisar direitinho. Tá bem igualzinho aqui. Ai, que bom. Bem gostosinho, né? Gestação normal de 10 semanas gemelar. De coriônico e de amniótico. O nenenzinho tá tendo até um tchauzinho falando. Você tem um tchauzinho aí pra nós? Olha lá. Tchau, tchau, mãe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, mãe. Tchau, tchau. As patinhas. Eu até assustei quando... Quando falaram que era gêmeo? É. Muito bom. Dez semanas e um dia. Os dois nenês super bem. Estão bem simétricos, né? Estão assim, estão iguais. Não tem diferença de um pro outro. Bem legalzinho, né, pessoal? Muito bem. Obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.